Oi minhas princesas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim gravar mais um vídeo testando maquiagens com vocês Dessa vez é tudo maquiagem lá da lojinha de 10, tá bom? Se vocês querem ver os produtinhos que eu vim testar junto com vocês hoje Continue a China e vem comigo Bom meus amores, tudo aqui eu comprei lá na Pérolas Make A Pérolas Make tem um site, tá bom? Vou deixar aqui abaixo o link do site pra vocês As maquiagens lá é tudo 10 reais, em vez que faz promoção Tem coisas de 5 reais, mas não passa de 10 reais, tá gente? E hoje eu trouxe pra testar com vocês essa linha aqui Que é a Marry Me da paleta de sombra e outra de iluminador Olha isso aqui gente, é uma latinha, coisa mais fofa É uma latinha, paguei 10 reais em cada um Trouxe também gente, a base HD da Label Tô doida pra testar, nunca tinha ouvido falar dessa marca Label E trouxe também esse corretivo aqui Que era pra mim ter testado nas makes que eu testei Da Ruby Rose, a última e eu esqueci Esse corretivo aqui da Ruby Rose, tá? Então esses foram os produtinhos que eu vim testar hoje com vocês Eu espero muito que vocês gostem, então bora lá Bom gente, a minha pele eu já limpei ela todinha Eu vou só hidratar ela agora Vou usar o meu hidratantezinho que eu sempre uso Que é o da Urban Art, né? Que é a famosa Queen Makeup Me contem aí, vocês gostam desses vídeos de testando maquiagens? Me contem Me contem, porque eu sou apaixonada em gravar, gente É um dos vídeos que eu mais gosto de gravar Mas eu vejo que não dá muita visualização Mas eu gravo mesmo assim Porque eu sou apaixonada em testar maquiagem Apaixonada mesmo Me contem aí Quais são os vídeos que vocês mais gostam de ver aqui no canal Sem ser abertura de caixa Eu sei que a maioria gosta de ver abertura de caixa Mas abertura de caixa é só uma vez no mês, né? Então, pra movimentar o canal Eu tenho que postar outros conteúdos Vou usar esse aqui Também contando o uso Que também é da Queen, tá? Ele é o Raybon Cero Iluminador Da Queen também Esse aqui eu já tenho vídeo testando aqui pra vocês no canal, tá? Ele tem brilhozinhos, tá? Ele deixa a pele iluminada Pra mim Espalhar Tá vendo que tem uns brilhozinhos Apliquei Agora estamos aqui com a pele hidratada Vocês repararam que meu cabelo tá crescendo? Glória a Deus, aleluia Então vamos pra base A base, gente, é da Label Ela é uma base Efeito mate Efeito mate Base líquida Resistente à água Cobertura média Oil Free E contém 30ml, tá? Eu peguei a cor 2 No dia que eu testei lá A cor 2 que deu certo pra mim Eita, olha que na hora que eu abri Ela já esguinchou o produto Ela é uma base líquida Tá vendo? Bem liquidazinha Cheirinho bom Vou aplicar aqui do Ai, olha ele aqui, gente E entrar, gente Bem líquida Olha Vixinha tá escorrendo água O óleo, não sei Vou dar uma sacudida nela aqui Ó, escorreu tipo um óleo Ó, depois que eu dei uma misturada Ela ficou um pouco mais grossinha Tá vendo? Ó, de um lado aqui do rosto Com o pincel Ela é uma base bem líquida Eu acho que ela fica legal Mais aplicar ela com a Beauty Blender, tá? Bem liquidazinha mesmo Mas ela é fácil de espalhar Vamos ver se ela dá uma secada Porque, tá vendo? Que ela ainda tá com o efeito molhado Eu que consigo ver Cobertura bem médiazinha Tá vendo? Eu consigo ver bastante mancha aqui ainda Olha aqui E ela é uma base bem molhada Tipo, lá fala que é oil free, né? Vamos ver se ela vai secar Vamos ver se ela vai oxidar Ó, tá vendo que ela tem um efeito molhado? Peguei aqui a Beauty Blender Eu vou aplicar do outro lado Com a Beauty Blender Pra gente ver O que que eu reparei? Que ela é uma base que ela rende muito, tá? Aplique pouco Porque como ela é bem líquida Ela demora demais a espalhar Tá? Pegue pouco Porque senão demora mais Eu gostei mais de aplicar ela com a Beauty Blender, tá? Por ela ser muito líquida O pincel quase não consegue, sabe? Espalhar ela Demora mais Com o pincel fica uma camada mais alta Tá vendo? Uma cobertura mais alta Com a Beauty Blender fica uma cobertura bem naturalzinha Olha só Parece mais um Baby Cream Olha aí pra vocês verem Eu consigo ver tudo ainda Já com o pincel Deixou uma cobertura média, né? Tá molhada ainda Vamos ver em questão aqui da transferência Porque já tem bastante tempo Que eu tô com esse lado aqui, né? Vamos ver se ela vai transferir Aqui fala que ela é resistente à água Gente Mesmo ela, assim Tendo essa aparência de molhada Transfere super pouco Ó Super pouco mesmo Olha aí pra vocês verem Então Quando selar com pó Vai ficar melhor Olha aí a diferença Das duas coberturas Vou aplicar uma segunda camada aqui Pra ver se ela aceita Uma segunda camada, tá? Ela acumula no olho Nas linhas de expressões, tá? Não é alta cobertura Eu apliquei duas camadas Como vocês podem ver Por ela ser líquida demais Ela não dá uma alta cobertura Mesmo aplicando duas Ainda consigo ver todas as minhas manchinhas Ela é aquela base Mais naturalzinha, sabe? Ela é bem líquida Bem líquida Mas é uma base super confortável Não sinto o meu rosto repuxando Então Dá até pra usar aí Tipo Aqueles dias assim Que a gente quer aquela make Mais naturalzinha Bem? E ela tem esse efeito molhado mesmo Fica com esse efeito molhado Só que tipo Não transfere muito Não oxida Aceita uma segunda camada Mas mesmo você criando Camadas com ela Com ela não vai ficar uma alta cobertura Ainda consigo ver todas as minhas manchinhas Tá vendo? No máximo que você consegue Realmente é só uma média Então agora vamos pro corretivo Corretivo que eu vou usar esse aqui Ele é de alta cobertura Da Ruby Rose Ele é o 01, ó Corretivinho da Ruby Rose Ele é pra ser um tom mais amarelado Ó Ele é assim o pincelzinho dele Tá vendo? Parece uma escovinha, ó Acho que é só apertar É só apertar, ó Aqui sai, você aperta E já sai o corretivo Olha que legal, gente É um tom amarelado Como vocês podem ver, ó Ele é bem amarelinho Muito legal pra quem tem muita olheira Esse corretivo da Ruby Rose Eu gosto de aplicar no olho E já espalhar Porque tem uns que secam super rápido Igual aquele da Fuse Então se você aplicar nos dois olhos Depois um espalhando O outro lado secou E fica tudo cagado Quando você vai espalhar Olha, gente Mesmo ele sendo amarelinho Nossa, gostei do efeito Que deixou Olha que bonito Gostei, olha A base com esse corretivo Ficou super boa Nossa, usar assim, ó Você usa ela e usa um corretivo Assim de alta cobertura Olha aí Dá até pra tampar as manchinhas Aonde a base deixou Tem que comprar O bichinho realmente é Maravilhoso Ele é bem sequinho Então aonde a base Tá abrindo aqui, ó Aonde a base tá marcando Onde eu tenho linha de expressões Ó, o corretivo Já não vai deixar Porque ele é super sequinho, ó Tá vendo? Então dá pra usar a base de boas Com o corretivo mais sequinho Com o corretivo de alta cobertura Olha que lindo, gente Que ficou esse corretivo Amei A primeira corretiva Assim, tom amarelado Sabe que eu tenho Vou aplicar aqui do Outro lado Amei esse aplicador Do corretivo Vou usar bastante Eu sou apaixonada Aquele da Fios também, gente Um dos meus corretivos favoritos Aplicar um pouco de corretivo Aí por cima dela, olha Como já tampou bastante Algumas das minhas manchinhas Tá vendo? Porque o corretivo É de alta cobertura Olha aí E acabou Não vai marcar mais Porque ele é sequinho Pronto E dá pra usar a base de boas, gente Ó Só usar com o corretivo assim Super aprovado Isso aqui não tem nem que reclamar, gente Sou apaixonada nos corretivos Agora eu vou, sei lá, minha pele Eu vou testar essa esponjinha Que veio em um dos catálogos Que eu comprei Vou aplicar Já gostei Deve dar esponjinha, gente Porque ela vai bem certinho Você segurando aqui, ó Nossa, eu amei essa esponjinha Eu ganhei no pacote surpresa Da abertura de caixa Vou pegar esse aqui da Bella Femme E vou barrer Com ele, tá, ó Aí depois eu venho Com a bruma E pronto, olha Já tirou todo o brilho da base Olha a diferença Eles têm que selar Bem a pele, gente Selar bem, 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 bem Como eu não trouxe aqui Contorno Pra gente testar Então eu vou aplicar aqui Um contorninho E um blushzinho Bom, meus amores Contorno e blush aplicado Agora vamos testar Dessa linha aqui A paletinha de iluminador Olha que fofa que ela é Gente, é uma latinha, gente Olha que fofinha É da linha Louis Ansi, tá É a linha Marry Me Paletinha de iluminador E vem em três tons E olha que fofinha, gente Essa paleta O que me enganha Também na maquiagem É esses detalhes Assim, ó Das embalagens Ai, gente Na hora que eu vi Essas latinhas Eu super amei Aí vem aqui O nome Vem o romance O romance, o love O love e o passione Vou pegar aqui os três Pra mostrar pra vocês Olha aí que lindo Vem esses três tons Meu Deus Olha a pigmentação Nisso aqui, gente Olha a pigmentação Pelo menos na mão É super pigmentado O primeiro Que é o romance Que é o romance Nossa, achei super fofinho Ele é só o glowzinho mesmo Ó Vou pegar aqui um pouco Do segundo Ó O segundo Já é mais pigmentado Ó O primeiro Já é mais Clarinho E o segundo Já é mais pigmentado Nossa Agora ficou pá Né Agora ficou iluminador Ficou pá Olha, gente Meu Deus Gostei do segundo O segundo É bem pá mesmo Olha isso Olha Muito Gente, apaixonada O primeiro É mais sutilzinho Como vocês viram O segundo Gente, eu não sei De quem foi a ideia De lançar a bruma Mas foi um dos lançamentos Maravilhoso Eu não fico sem bruma Então agora Vamos pros olhos Ó Mesma linha É uma paletinha também Ó, de latinha E olha que linda Ai, gente Não, eu sou chonada Nessa paletinha Olha aqui pra vocês verem Olha que fofinha E são mais tons Assim, nudezinhos E tem esses tons aqui Que é cheio de brilhinhos Mais cintilante, ó Tons opacos E cintilante Vou pegar esse aqui Ó, vou pegar essas três cores aqui Gente, eu vou começar Com esse nudezinho aqui, ó Essa paletinha Já não tem mais, tá? Porque os produtos lá Esgotam demais Mas vocês podem pesquisar Na internet No site da Luizance Que com certeza tem Olha a pigmentação, gente Primeiro eu vou Dando só batidinhas aqui Olha esse marrom Não Deixou nada Vou limpar meu pincel aqui Tirar o excesso Agora Esfume, menino Esfume 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 Vou esfumar as laterais Bom, gente Vai ser com o neninho Aqui mesmo, tá? A medicinha vai ficar aqui Vou concentrar aqui, ó Mais um pouquinho Esse marrom Pegar o tom O tom de preto, ó Que vem na paletinha Vou passar aqui por cima Desse marronzinho Aqui, ó No final Vou concentrar aqui, ó Vou mesclar aqui Junto com esse marronzinho, tá? Gente, bem bonito Bem pigmentadinho também, ó Agora eu vou pegar Esse tom aqui Mais branquinho, ó Da paleta Ele é grande Vou aplicar em todo o resto aqui Assim, esse tom, né? Bem clarinho Mas olha o tanto Que ele é pigmentadinho, gente Olha aqui Douradinho, ó Essa aqui Confesso que eu gostei mais Da as Do tom mais opaco Ó Eu esperava mais Dessa cintilante aqui Aquela sombra Bem brilhosinha Porque aqui parece, né? Essa é a sombra Bem brilhosinha Mas ela é mais Mentalizada Como vocês podem ver, ó Tá vendo? Salvada aqui Na nossa make, ó Vamos tacar mais brilho aqui Porque quanto mais brilho Melhor, né? Olha, gente Apliquei o iluminador Por cima Dessa Dessa paletinha de sombra Eu gostei mais Das opacas Eu esperava mais Das cintilantes Mas é mais Um tom metalizado Tá? Não acrescenta tanto brilho, ó Com essa aqui Que eu apliquei Com o iluminador Fica melhor Olha que bonito Que ficou Agora eu vou voltar Com a paletinha Com o tom marronzinho Eu vou acrescentar mais aqui Pra ficar mais pigmentadinho O tom marronzinho Tô marronzada Olha como já fica Com o efeito mais bonito Tá vendo? Um delineado aqui Bem bonito Delineado, gente Que lindo que ficou Ficou muito bonito Ficou um delineado Se tacar até um brilho aqui Gente, vai ficar top Viu? Vou pegar o tom De iluminador Que saco, gente Ai, até agora Tem que parar Secar pra tirar Vou aplicar Vou aplicar aqui também Ó Prontinho Nosso olho Nosso olho tá pronto Agora eu só vou aplicar Uns cílios portiços Aí ele realmente Portiço Aplicado Meus amores Agora eu vou vir com o rímel Pra igualar aqui Os nossos cílios Os cílios portiços Esse gloss aqui É o gloss latex Da Max Love Bom, meus amores Esse ficou o resultado Da maquiagem Olha que lindo Que ficou, gente Rápido É uma caixa de produtos A base Depois que eu finalizei Que eu fiz toda a pele Gostei bastante do resultado Recomendo vocês a usarem ela Com um corretivo de alta cobertura Como vocês podem ver Ficou uma coisa mais bonita Consegui tampar as manchinhas Que tava com o corretivo E tipo No começo Eu achei que eu não ia gostar dela Tá? Porque eu gosto de base reboco Ela é uma base Que promete aí Ser resistente à água Então perfeita Pra época do calor Né? Pra aqueles dias chuvosos Bom, gente Não é uma base Que eu compraria novamente Tá? Mas vou usar a minha até o fim Do jeito que eu fiz Isso aqui eu gostei Porque tem bases melhores Né? Tem base aí Eu gosto de base de alta cobertura Mas do jeito que eu usei aqui Ó Ficou perfeito O corretivo, gente Apaixonada Não tem nem o que dizer Apaixonada Eu gostei desse tom amarelado Que ele deixou Ó Não escureceu Tampou tudo As manchinhas Que a base deixou Nossa Eu gostei bastante Do resultado As paletas A de iluminador Foi a que eu mais chonei Olha o tanto Que a bichinha é bonitinha Deixa o glow Não deixa cor Sabe? Deixa mais o glow Olha que bonito Que ficou a pele O segundo é bem pigmentado E a paletinha de sombra Eu gostei mais dos tons opacos Tá? Essas aqui Cintilantes Parece mais um tom Mais metalizado Não acrescenta tanta cor Como vocês viram Mas eu gostei bastante Gente Me conta aí Qual que foi o seu preferido Pra mim Foi o corretivo E a paletinha De iluminador Então é isso Se vocês gostaram Desse vídeo Dê muito like Se inscreva aqui abaixo E se vocês gostaram De vídeos assim Deixem aqui nos comentários Que eu sempre vou estar Trazando pra vocês Tem muitas maquiagens Aqui legal Pra gente testar Tá bom? E eu super amei O resultado dessa aqui hoje Pra quem gosta De maquiagem Noidezinhas E o legal De testar Maquiagens Que vocês vão aprendendo Também né Pra quem não tem Muita noção Da maquiagem Em si Gostei E adivinha Que que eu vou fazer Agora Tirar toda a maquiagem E dormir Pois é Nem pra ter um canto Pra gente ir né Mas como é que sai né Gente Com uma pandemia dessa Não tem nem como Mas eu super amei O resultado dessa maquiagem Real Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo